A presença de moscas brancas e fungos guinates talvez seja uma das mais comuns. Essas pragas também são transmissoras de doenças e costumam travar o crescimento e o desenvolvimento da planta. As moscas brancas sugam a seiva das folhas e deixam um líquido pegajoso que é prejudicial. Já os fungos guinates, além de comerem as raízes da planta, eles depositam ovos que podem eclodir em larvas que também se alimentam dessas mesmas raízes. A principal técnica de prevenção aqui é a mesma de sempre, manter uma boa higiene limpando regularmente o ambiente e as ferramentas utilizadas, fazendo também o monitoramento constante das plantas. Também é possível usar armadilhas para ajudar a reduzir a população dessas pragas e ajudar o monitoramento de sua aparição. No nosso canal do YouTube, a gente tem mais vídeos sobre esse assunto.